Platin, já tentou colocar 4x no arco e flecha hoje, Platinovski, foi pro drop full loot e morreu pelado de bastão, Platinovski, Platin, Platin aqui achando que vai pegar a loot do Alphab, libera dano, tomou 16, tomou 16, tomou 15, morreu igual bosta, Peladinha sempre consegue pegar a loot, né tropa, querendo ou não, os Peladinhas sempre vencem no joguinho, bem. Falando em Peladinha, não vejo a hora, tropa, de comprar a minha primeira skin aqui no Project Evil, tropa, eu preciso muito de uma skin, eu preciso urgentemente de uma skin, bem, eu não aguento mais ver essa roupinha todo mundo igual aqui no jogo, bem, eu quero muito a minha skin, tropa, e é o jogo que eu mais vou gastar dinheiro, tropa, porque aqui eu vou comprar muita skin, bem. Platin, tá achando que vai pegar a loot do Alphab, então libera dano, tomou 15, tomou 15 de novo, tomou 15 de novo, opa, pula igual gazela, libera dano, morreu igual bosta, Platin, respeito o Alphab, bem, Platin, tá achando que vai pegar a loot do Alphab, pior que esse personagem, ele pula parecendo uma gazela mesmo, né tropa, ele pula dando chute pra frente, pra impulsionar na tropa, ele pula já impulsionando, ó, pra vocês verem, ó, ó, pula gazela, melhor é o cavalito dentro, ó, rapaz, ó lá, o gazela, pula gazela, corre não, Platin, ó, libera dano, tomou 15, libera dano, tomou 15, eu vou brincar com ele um pouquinho, vai, corre Platina, corre gazela, pula e vira no zigue-zague, e morreu igual bosta, não adianta fazer zigue-zague, Platin, ó, não dá pra fugir do Alphab, Tramontina, flim, flim, e morreu igual bosta, hein, Platinowski, já trouxe loot pro Alphab hoje, bem, vai, tem um pouquinho de loot até, opa, comida boa, até que eu não tô precisando tanto assim, não, é um joguinho de sobrevivência, literalmente sobrevivência, né tropa, uma coisa que realmente funciona ali, a questão de fome e sede, né tropa, não demora muito, mas também não é muito rápido, bom, galera, Platina vai ficar aqui pegando o drop, ó, Platina, eu vou lá fazer a sala amarela, depois ele me encontra lá, porque a sala amarela já tá resetando, ó, galera, a gente veio aqui fazer a sala amarela, já tava feita, a gente chegou atrasado, ou a gente chegou muito adiantado, não sei se já resetou, e alguém já fez, ou se não resetou ainda, tem alguém com o hembra aqui perto, ó, a gente tá esperando o cara vir, Platin, tá preparado pra perder seu loot, Platinowski, cadê ele, opa, ô Platin, ah, tá, tá ali, foi, pula gazela, liberado, liberado, tomou 12, tomou 23, 29, 27, ó, as galera já deve ter morrido, hein, não sei se ele tá armado, bom, armado ou não, ele vai morrer, né, tropa, ele tá tomando muito dano, ele tá muito miado, ó, Platin, eu tô te vendo aí, bem, vai, pula, gazela, liberado, coitado, quando você tá com pressa, ah, tive que recarregar bem na hora, aí vai morrer pro zumbi, morreu, zumbi não, guarda, ó lá, falei, morreu, gazela, viu, não adianta querer pular, pra gente, o que eu falo, não adianta pular, que você vai morrer de qualquer jeito, coitado, Platin, né, tropa, Platina, respeitou, ó, bem, e ele tava só com algumas partes da roupa ainda, a vez de hembro, coitado, aí tava só com o capacete, ó, eu tava assim, ó, já tô com o capacete agora também, né, porque tava de bastão aqui, tropa, ó, de facão, quer dizer, ó, tava com a calça também, boa, já pega o loot tudo pra mim agora, a gente tá esperando aqui, galera, ver se já reseta a sala de cartão, acho que já fizeram, não sei se já resetou, ou se a gente chegou atrasado ou adiantado, enfim, a gente vai levar esse loot aqui, depois a gente volta de novo, tá caindo outro drop, a gente vê se vai lá no drop também, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, galera, tem que levar esse loot pra baixo, ó, tem nove cordas, não dá pra gente ficar dando bobeira com essas cordas aí, porque a corda aqui é o loot mais importante, né, tropa, pelo menos pra mim, o corda e cana de fazer C4 é um dos itens mais, os dois loots mais importantes aqui do projetivo, né, bom, galera, a gente não quis lá no drop, a gente preferiu vir raidar o nosso vizinho aqui, a gente foi dormir, quando a gente voltou já tava o vizinho aqui com a base enorme do nosso lado, né, tropa, a gente não vai deixar ele upar a base, depois fica pior pra gente upar, pra gente raidar, então a gente vai querer raidar logo, ó, o Gabriel tá ali embaixo, tropa, Ih, é base bunker, ó, mas cadê o loot, meu Deus, bom, tem dois baúzinhos ali, galera, ó, ele construiu a base e esqueceu de quebrar as escadas lá, tropa, coitado, platinose, acho que não vai nem precisar de gastar a bomba aqui pra raidar essa base, tropa, sobe, escadinha, essa escada aqui, galera, ó, a manha é pra subir, né, tropa, você tem que clicar pra subir na escada, e aí você espera um pouquinho, não clica e já tenta subir, você clica e espera um pouquinho e aí você vai, porque tem tipo um delayzinho, tropa, se você já querer subir na escada ele vai querer, ele vai, o personagem vai pular, né, que ele fica meio bugado. Bom, galera, provavelmente amanhã eu vou trazer um vídeo aí, top 10 dicas pra vocês, tropa, do perreitivo, tá, dicas muito legais, galera, muito boas mesmo, porque você precisa saber que com certeza você não sabe, desde as dicas mais simples ali até as mais avançadas, tropa, e não é nenhum bug não, tá, platinose, que aqui bug tem que reportar, galera, vejo muita gente falando, ó, Alfa, tem um novo bug aqui, já reportei, ninguém faz nada, não sei o que, e blá, 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 é a pura mentira, tropa, só fala que reportou, aí se você pergunta, aonde você reportou, ah, não sei, não sabe, é porque é mentira, tropa, porque não reporta, ao invés de reportar o bug, fica usando o bug, e aí fica preocupado quando que o jogo vai lançar, né, tropa, como é que o jogo vai lançar cheio de bug desse jeito, tropa, não tem como, você achou um bug, tira um printzinho, faz um videozinho e manda lá no canal de report pra Tinovski, caraca, tropa, olha o tanto de loot, madeira, meu amigo, ele farmou pra fazer a base e não, pô, ó, nem guardou o loot, o problema nem é que ele esqueceu de quebrar as escadas aqui, né, tropa, nossa, quase 20k de madeira, gosta de madeira pra Tinovski, viu, tropa, gosta e muito bem, bom, vamos procurar outra base pra raidar, galera, só que a gente não precisou nem gastar a bomba, provavelmente ele não vai voltar pro servidor não, galera, se tiver cama aqui, a gente vai ter que achar pra quebrar, tropa, porque daí já nasce, ah, não, mas ele pode nascer perto do território, vai dar na mesma, comentem no vídeo pra Tinovski o que vocês acharam, galera, qual que é o melhor modo de jogo, né, se era o modo antigo, aquele que você ficava com o Emery no gabinete, ou esse novo modo, tropa, ó, os platina brigando aqui, tropa, platina, eu vou subir no morro aqui, ó, ó, tem outro armário chegando ali, boa, regaça ele, platina, mete chumbo nele, bem, faz esse corpite dele virar uma peneira, esse chassi de glu que ele chama de corpo, bem, oi, platina, eu vou atirar nele, vou ficar esperando, não, tem outro aqui, tem, ah, errei, tropa, caramba, caraca, tropa, opa, tem outro chegando, ah, esse aqui já era, ai, platina, surpresa, liberador, liberador, tomou 15, tomou 15, chuva, 38, morreu com a bosta, platina, respeito, alfa, bem, tem outro correndo lá embaixo, tá achando que vai fugir do alfa também, mas não tem como fugir, eu já falei, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ai, platina, liberador, liberador, tomou 15, tomou 15, tomou 19, 49, morreu com a bosta, platina, respeito, alfa, bem, agora eu pego meu cavalito e vou atrás do outro que tá armado, acelera, bem, acelera, na verdade, acho que eu armado, eu já matei, né, tropa, acho que foi esse aqui que eu matei, o segundo que eu matei, eu acho que era o que tava armado, beleza, já finaliza logo, vai, ali, 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 ó, armado ali, tá tirando meu platina, liberador, 47, só morreu com a bosta, acho que platina a gente tinha tirado bastante dano nele, esses jarvãzinhos aqui perto, tropa, a gente matou, eu matei um deles aqui, um deles já voltou, então provavelmente um desses jarvãs aqui deve ser deles, tropa, eu não sei se eles são amigos, ou se todos eles são inimigos, enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, galera, vamos pegar todo esse loot, eu vou mostrar uma dica pra vocês aqui, galera, ó, é a mesma coisa lá do outro jogo, tropa, pega o loot aqui, ó, pega tudo, não fica escolhendo, parado, igual o platina ali, ele tá parado, tá vendo, ó, mas aqui eu tô dando cobertura pra ele, mas se você joga sozinho, tropa, por exemplo, você fica parado e looteando, ó, aí o cara chega e te mata, talvez até com bastão, você sai correndo, ó, pega um cavalo e sai correndo, ou de a pé mesmo, e sai dropando o loot no chão, tá vendo, ó, o loot que você não quer, agora se você ficar parado, dropando o loot, escolhendo o loot melhor, na hora chega um cara ali atrás, que pode nascer perto, ou a vez o cara tem cama, ou tem base ali perto, ele pode nascer ali e acabar te matando o bastão, tá, então sempre usa a extraterrestre, sai correndo e vai dropando o loot que você não quer, não faz isso parado, olha o platina, libera dano, você não vai pegar loot, você não vai, bem, certeza que já tava com o bastão ali, ó, só esperando pra dar uma tramontizada na nuca do platinovus, o bastão, vou jogando tudo fora, ó, só que sem ficar parado, galera, se você ficar parado, a chance de você morrer é muito grande, ó, tem outro platina aqui já também, outro peladinho, ó, só esperando alguém dar bobeira pra ele vir matar, aí platinha surpresa, libera dano, morreu com a bosta, e não é muito difícil não, galera, você matar o cara que tá armado com bastão, alguma coisa assim, tropa, é muito fácil, eu vou trazer uma dica pra vocês aí, galera, vocês vão ficar louco da vida, isso aqui não tinha nada, coitado, nem bastão ele não fez, principalmente agora que tem muita gente nova já chegando no jogo de novo, tropa, muita gente nova mesmo, que o jogo, se não me engano, já lançou a outra etapa de códigos aí, né, tropa, pra quem tinha se registrado, então tem muita gente nova no jogo e não faz ideia do que fazer primeiro, galera, tem muita gente até que tá achando o jogo estranho porque não sabe o que fazer, tropa, esse jogo é um jogo normal de sobrevivência, galera, como Lash, Rust, qualquer jogo de sobrevivência, você joga da mesma forma, tá, ele só é um pouco mais difícil porque os platina aqui estão focados no PVP, todo mundo quer ser o melhor do PVP, apesar da movimentação do personagem ser bem durona, parece um robozão, mas mesmo assim, galera, a galera ainda tá focada muito em PVP, então sempre que você for em sala de cartão, drop, qualquer coisa, sempre vai ter alguém lá pra trocar PVP, mesmo se o cara perde loot, ele não tá nem aí, tropa, ele tá mais focado em trocar PVP e treinar do que perder loot, esse tipo de coisa. Portanto, a mesma estratégia que você usa em qualquer outro jogo personagem de sobrevivência é a mesma estratégia que você tem que usar aqui, bem. Ah, bamba! Faltou uma, boa! Ó, tem um gabinete e uma cama aqui, ó, certeza que essa daqui é de um deles, ó. O que já não pode mais nascer aqui por causa da cama, né, tropa? Essa cama aqui é o contrário, né, galera? Lá em outro jogo é... a cama é o que dá mais... é menos tempo e essa aqui é o que dá mais tempo, tropa. Eu não sei o porquê, mas ela é o contrário. Então compensa mais colocar o saco de dormir do que a cama. Deveria ser o contrário, né, tropa, que é o normal, né? Uma cama maior é você ter um tempo menor pra você nascer. Ó, vamos raitajar logo essa daqui também. Pra quem tá full loot mesmo, tropa. Vamos aproveitar e já estamos indo pra base, levar loot. Vamos aproveitar e levar todo loot. Pai de dar soco, bem, mete a bamba! Cuidado que explode, viu? Faltou uma, boa, foi-se. Uma coisa que eu vou mandar o feedback pra eles, tropa, eu quero muito que eles diminuem o tempo de bomba, galera, pra explodir a bomba, demora demais, tropa, demais mesmo. É igual esse modo de jogar a bomba aqui, galera, é como se fosse no rush lá, você vai jogando bomba uma por uma. Não é igual no last, que você coloca a bomba na parede, fica tipo uma bomba invisível lá na parede, e aí você vai colocando e vai aparecendo, teletransportando as bombas da sua mão pra lá, né, tropa? Não é igual no rush ou aqui que você vai jogando as bombas, né, tropa? Você literalmente joga a bomba na parede. Que é uma coisa que é certa, né, tropa? Só na minha opinião, aqui no projective, eles demoram muito pra poder explodir, galera. Se eu não me engano, é 5 segundos, né? Na minha opinião, isso é um tempo bem demorado, né, tropa? Mas, enfim, o jogo em si é um ótimo jogo, né, tropa? E é isso, o vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, valeu!